Galera, bom, não é novidade, né, que sempre aí que tem atualização, tem muita galera aí falando que tem lugares que dá prêmio de graça E é o seguinte, pessoal, eu vou tá testando um bugzinho aqui, que bom, é um bug um pouco antigo, porém, né, me falaram, beleza, que ele ainda está funcionando Alguns inscritos comentaram, pô, tá funcionando, blá 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 blá, eu tirei essa ideia desse vídeo da onde? Bom, basicamente eu tava no YouTube, pessoal, vendo o nosso canalzinho aí, e apareceu a notificação ali em cima que alguém comentou no meu vídeo Eu fui abrir pra ver, e comentaram um vídeo, tipo, meu bem antigo, falando, tipo, me agradecendo que tinha realmente dado certo o bug e tudo mais Então eu resolvi por que não testar de novo, né, e eu vou tá mostrando esse bug pra vocês Porém, galera, eu tô aqui com uma conta prêmio, tipo, eu tenho duas contas no Brookhaven, as duas são prêmio, então eu vou tá fazendo, né E caso dê certo, por favor, comentem aí e mandem o vídeo pra galera, beleza, pra gente aí tentar usufruir um pouquinho desse bug aí Mas enfim, galera, e é o seguinte, vale lembrar, né, que nesse vídeo aqui também eu vou tá falando aí também, né, sobre um sorteiozinho que eu vou tá fazendo pra vocês Nesse vídeo mesmo, de alguns prêmios, eu não vou falar a quantidade, beleza, porque as últimas vezes que eu falei a quantidade aí de sorteio aqui dentro do Brookhaven A galera aí se decepcionou, velho, mas enfim, pessoal, vai ser aí um sorteio de prêmio, beleza Na real, ó, eu sei como eu tenho escrito bonzinho, eu vou tá falando assim Vão ser, pessoal, três prêmios que eu vou tá aí sorteando pra vocês, beleza Então, ó, fica no vídeo até o final se você quiser saber como que você vai fazer pra participar desse sorteio, fechou? Mas enfim, bora que bora então, rapaziada Bom, Brookhaven atualizou, finalmente, velho, atualizou o Brookhaven E veio muita coisa nova, de verdade, a gente ainda tá descobrindo os segredos e tudo mais que veio E, pessoal, bom, eu já gravei alguns vídeos aí que vão estar saindo ainda no canal hoje mesmo, beleza? Então, ó, fica de olho, fica de olho, hein, mulher Fica de olho, mané cabeça de café Fica de olho Mas enfim, rapaziada E é o seguinte, basicamente aí, a galera me mandou bastante, bastante, bastante comentário Nessa atualização, falando, velho, que queria muito prêmio, né E eu até não entendi muito bem O que que tem que é prêmio aqui que eu não sei, galera Nessa nova atualização, eu acho que não veio nada prêmio Deixa eu pausar o tempo aqui só pra não ficar de noite Ó, pausei o tempo, beleza Deixa eu até ver aqui, galera, pera aí Deixa eu fechar isso aqui Aí, deixa eu ver O novo carro que chegou é prêmio? Eu não faço ideia, cara Não, não é prêmio não, galera É de grátis É de grátis Então, pessoal Bom, fica bem complicado aí Porque Não veio nada, tá ligado? De prêmio E a galera comentando aí que essa atualização Ah, eu queria muito prêmio nessa atualização E bababá, bibibi Mas enfim Independente se veio ou não coisa prêmio Eu resolvi fazer esse vídeo Porque vai estar ajudando muita pessoa Então bora lá, né Mas enfim, galera Pra você fazer esse bug aqui Lembrando, beleza Você não pode ter o prêmio Eu tenho o prêmio aí que tá o problema Então eu vou estar mostrando o bug pra vocês E vocês tentam fazer em casa Fechou? Bom Você simplesmente, pessoal Vai ter que estar no Brookhaven Vai ter que estar num servidor aí Que é Oxi Nossa, que susto, velho Que susto Achei que tinha um buraco aqui do nada Olha, também tem aqui Que legal Mas enfim, galera Você vai ter que ter aí Beleza? Um servidor privado do Brookhaven Seu Vai ter que ser seu Fechou? Então se você não tiver Infelizmente não dá certo Porém Porém, porém Calma aí, calma aí, calma aí Porém, galera Vou estar também sorteando Aqui prêmio nesse vídeo Então fica até o final pra você ver Fechou? E é o seguinte, galera Vamos lá Você vai entrar no seu servidor aí Privado Beleza? E você vai privar somente pra você Tá entrando Isso aí você vai nas configurações E desativa lá Permitir todos Que todos entrem Você desativa essa opção e pronto Fechou? Enfim Você vai editar aqui Barra console Fechou? E ó Por que você tem que estar No seu servidor privado? Porque, galera O servidor do Brookhaven Entende, né Que você aqui é o dono Desta área aqui Desse servidor Você entende que você é o dono Por isso que você consegue Fazer muitas coisas Você consegue configurar coisas Pelo site Você consegue também, ó Quer ver? Deixa eu até mostrar Você consegue aqui Mudar o jeito que você quiser, velho Pode colocar aqui, ó Pode colocar o, sei lá O céu verde Pode colocar nevando E etc, beleza? Deixa eu até tirar aqui Meu Deus do céu Como que eu tiro agora? Socorro Socorro Novinho do céu, não Deixa eu tirar Novinho do céu Mas enfim, rapaziada Então você meio que Vira o administrador Do servidor Após você fazer isso aí Você vai ter que vir aqui, galera No chat Editar Barra console Beleza? Vai abrir toda essa parte aqui Deixa eu diminuir Para vocês verem melhor Beleza? Vai abrir toda essa parte E agora, galera Você vai ter que fazer o quê? Vai editar aqui Vai ter que vir aqui Em log mesmo Opa Com tudo ativado Vai editar aqui, pessoal Barra Console Novamente Vai aparecer Not found Beleza? Vai fazer o quê? Você vai fechar Vai abrir novamente Aqui Digitando console Opa Barra console De novo Bom Se o console permanecer aqui Beleza? Você vai vir em memory Vai clicar em log Vai vir aqui Vai editar premium Dá um enter E vai aparecer muitas coisas O que é isso aqui, Zapinha? Isso aqui, galera É tudo que tem premium Beleza? É tudo que tem premium Tá aqui Como assim? Tudo que tem premium Ah, tem carro premium Vai estar aqui Ah, tem Tipo, um é o carro premium Outro é casa premium Enfim Vocês entenderam, né? Galera Aqui você vai no primeiro Primeiro tá vendo que tá escrito aqui No finalzinho aqui, ó Prompt state Post premium impression Você vai dar um clique Beleza? Você vai ver que tá tudo escrito aqui certinho Você vai vir aqui, galera Ó Vou dar um clique aqui em cima Calma, tem que ficar travadinho, velho Tem que ficar travado Ah Trava 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 Ai, 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 ai Ai, oi Tinha travado Tirei sem querer Ai, travou, galera Você vai pegar esses últimos números aqui, ó 0.062 E também esse número aqui Que vai aparecer Quer ver? Ó, você clica em log Fechou? Deixa eu tá tirando isso aqui E a hora que você apagar isso aqui Vai estar aparecendo Tudo essa parada Você vai vir aqui embaixo No final Calma Aqui pro final E aqui, pessoal Vai aparecer, ó Code not play Entry 34904 Lembrando, cada um vai ter o seu número Beleza Character message Because message SX mass display Light off Bababababá Beleza? Enfim Você vai pegar esse primeiro número aqui Mais um número lá Que é 0062 Né? Se não me engano 0062 E esse aqui Fechou? Deixa eu pegar aqui Usa esse aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aqui, ó 34904 0062 34904 Vai digitar assim, pessoal Ó Barra Div underline Premium Compass Essas Lembrando que tem que ser certinho assim, pessoal Com maiúsculo e minúsculo Beleza? Ponto vírgula 3 3 4 0 9 Peraí 3 4 9 0 4 É isso? É isso Beleza Underline E você vai colocar o ponto lá 0.062 Display Display Como que é? Display 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 Vai ter uma última palavra, velho Ah Character Beleza? Vai dar um enter, pessoal E assim que você der um enter Você vai voltar pra memory Vai apagar isso aqui Vai dar mais um clique em log Fechou? Ó Tem que dar um enter aqui Aí Aí dá um clique em log Beleza, pessoal Após isso Apaga isso aqui Pode deixar tudo de boa Fechou? Vai fechar, galera E agora não vai aparecer o seu nick Beleza? Com prêmio no chat Não vai aparecer azul Porém você vai ter acesso aí Aos carros Casas E tudo mais prêmio Fechou? Então tipo, é bem simples mesmo Pra você tá fazendo Enfim Vamos ver, vai Vamos ver se vai funcionar ainda esse bug Então faz aí Provar, comenta se der certo ou não E galera, é o seguinte Referente ao sorteio que eu vou tá fazendo Vai ser muito simples Basta você ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo E comentar o seu nick Lembrando que quanto mais você comentar o seu nick Mais chance tem de ganhar Então pode floodar o nick aí Beleza? Eu não vou tá apagando comentário nenhum Eu nunca apago comentário Geralmente é o YouTube que apaga Enfim, rapaziada Então é isso Tamo junto Um big beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau